Olá pessoal, meu nome é Lenildo, bem-vindos ao canal Sobrevivente do Mato. Aqui eu vou estar mostrando a vocês algumas plantas comestíveis do nosso sertão, alguma armadilha. Hoje eu trouxe para a nossa expedição de sobrevivência, uma faca e essa garrafa d'água. Vou mostrar que a gente pode sobreviver com apenas esse doidinho, e é isso aí, vamos nessa. Pessoal, esse aqui é uma espécie de palma que a gente tem aqui com muita abundância aqui no nosso sertão, conhecido em algum lugar como pelo, inclusive tem uma cidade aqui próximo que faz o doce dessa fruta, né? E é um achado muito importante em uma situação de sobrevivência. A gente não pode ter contato direto com ela, porque ela tem uns pequenos pelos. E a gente, quando era menina, a gente comia elas, fregando no chão, né? Com uma chinela. Tirava todo o pelo, assim, embolando ela no chão. Olha, uma pequena fruta, que é cheia de pelo, né? Mas que tem o seu benefício. Retira essa casca. E o seu miolo é bem, bem doce, né? Comestível. Cheio de sementinha. Olha, esse aqui é a sua polpa. Lá em Angicos, eles fazem doce, né? Dessa planta. Muito boa. E é isso aí. A natureza e o seu recurso. Vamos lá. Pessoal, encontrei aqui, essa planta aqui. Ela não é muito fácil de se encontrar, né? Mas que é uma planta muito importante aqui para a gente também, porque ela é anti-inflamatória. Essa aqui é a nossa ameixa do mato, né? E ela dá um frutinho também muito doce. Só que ainda não está na época dela. Espero fazer vídeos ainda mostrando a você o fruto dela. E a sua casca, ela é... Você coloca dentro de água e você usa como anti-inflamatório, né? O pessoal antigamente curava feridas com essa casquinha aqui. Você pergunta aí aos seus avós, aos seus pais, lá do sítio, né? Que eles vão estar lembrando dessa planta aqui. E ela é uma planta que não é muito fácil assim de ser encontrada, mas que é uma planta muito eficiente aqui para a gente, né? E é isso aí. Bom pessoal, estou aqui atrás da parede de um açude, muito conhecido aqui como açude do porceto. E lá eu espero encontrar recursos, né? Algum peixe, vou ver se eu consigo fazer alguma armadilha para pescar. ver se eu consigo fazer um fogo também para a gente estar comendo esse peixe aí, né? E vamos lá, ver se a gente consegue pegar algum peixe nessa pescaria, né? E aqui vamos ver se a gente consegue pegar algum peixe, né? Para essa armadilha, eu vou estar usando a minha garrafa, né? Eu já tirei a água dela já. E essa armadilha é muito simples. A gente faz um buraco, uma garrafa. Corta em X, né? Você faz um corte X. E esse corte você amassa aqui as bocas aqui para dentro, né? Essa armadilha, ela está sendo feita para pegar o lambari, né? Como é conhecido aí em alguns lugares, o lambari. Aqui no nosso setão a gente conhece como piaba, né? E aqui nesse açude tem muito. Então eu vou fazer essa armadilha aqui. E vou em busca de um cupim, né? E a gente coloca aqui dentro. E espero que elas entrem. E vamos lá ver se consegue pegar nossas piabas, né? É isso aí, galera. Vamos atrás do cupim. Consegui ir aqui próximo mesmo do açude, ó. Você vê aqui que está na beirinha do açude. Já consegui encontrar um cupim. Ele está aqui em cima dessa jurema. Não sei se vocês conseguem. Dá para ver aí, ó. E eu vou ver se eu consigo tirar ele aí. E aí E aí A quantidade aí já é o suficiente. O cupim vai ficar aqui para se repor, né? Ele tem uma facilidade muito grande de se reconstruir. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver se nós pegamos as piabas. Pessoal, isso aqui foi a parte do cupim que eu consegui tirar, ó. Ele tem bastante cupim, ó. E eu vou ver se eu consigo colocar dentro da nossa garrafa. Meio difícil, porque eles picam muito. Vou pegar aqui o nosso cupim. Ver se eu consigo colocar uma parte aqui dentro da garrafa. Batendo assim. Elas vão cair dentro da garrafa. E a piaba vai entrar. E eu espero que elas peguem esse cupim, né? Tem muito muita ferroada. Aí é uma ferroadinha que dá para suportar. E eu vou se eu coloco o máximo aqui dentro. Já tem muito já. Graças a Deus. E o cupim também, pessoal, ele é usado como uma coisa muito importante também medicinal, né? O pessoal antigamente fazia o lambedor. Eles pegavam esses cupim, cozinhavam no fogo e do cupim eles conseguiam fazer o lambedor, né? Com rapadura. e manchavam sobre água e rapadura e colocavam os cupim e depois passavam num paninho, né? Numa peneira e tomavam diariamente para suas gripes. Esse é um também muito importante aqui para a gente. E vocês vão ver como funciona bem. Olha, pessoal, quanta quantidade de piaba que tem. Já joguei aqui, ó. o jeito que está a água. Temizinho de muita piaba mesmo. Elas gostam muito do cupim, né? Então vai ser... Eu acredito que seja muito fácil a gente conseguir capturar. Eu sinto falta de amar na minha rede na casa de alpendre Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável e hoje está doente Então você enche a garrafa Deixa um pouquinho essa parte fora, né? É para o cupim sair de dentro e você está observando a piaba entrar dentro da garrafa, né? Vou deixar aqui segurar Já está entrando piaba já Vai dar certo Dá uma balançadinha para o cupim sair da entrada e elas vão vendo e vão entrando para dentro, né? E é uma pescaria muito rápida É pouco tempo quando tem muita piaba assim que vão entrando e elas vão bagunçando o cupim dentro da garrafa e o cupim vai saindo e as outras vão entrando e comendo o cupim e entrando até chegar a um certo ponto e você tirar, né? Enche muito Consegue pegar aí trinta piaba de uma vez vinte lambarii de uma vez ou até mais, né? Com a farinha que a gente pesca com a farinha já teve de pegar até mais Bom, vou deixar aqui Bom, pessoal passado mais ou menos uns cinco minutos, né? Vamos ver se consegui capturar algum e olha tem uns lambariizinhos, viu? A pescaria deu certo pequenos lambari elas gostam muito do cupim agora eu vou tratar fazer o fogo mandar para dentro uma tratadinha aqui nas piaba virar as suas entranhas é muito fácil de a gente tratar é só espremer ela solta tá aqui nossas piabinhas pessoal essa era a planta que eu estava procurando, né? isso aqui é o pé de pião a gente chama aqui de pião pião manso outros conhecem aí você conhece aí na sua cidade por algum outro nome deixa aí no comentário aqui é uma madeira muito boa de atrito, né? ela é bem macia fofa e eu espero fazer meu fogo com ela vou ver se eu consigo fazer aí um arco e com o cadastro da minha bota eu vou ver se eu consigo fazer fogo por ficção bom, consegui encontrar aqui essa madeira aqui de um pé de mufumbo e ela é um pouco envergada vai ser perfeita para o nosso arco estou fazendo aqui a broca, né? e vai fazer a parte de gerar a quentura a flexão com o contato com a outra com o pião esquentar até fazer o nosso fogo concluído agora aqui os nossos três equipamentos para fazer o nosso fogo a nossa parte de fazer a mecha a brasa o nosso arco eu vou colocar o cadastro da minha bota para fazer movimento de rotação na broca nessa broca então aqui concluído a parte da broca eu fui atrás de uma mecha e a mecha que eu encontrei foi esterco de jumento o jumento por ele comer capim um panacho que tem muito aqui no nosso sertão ele solta ele fica muito muito bom da nossa mecha muito fácil então a brasa cai aqui e vai ser muito fácil de pegar e também o panacho né esse material aqui que é muito abundante aqui na nossa região também é um capim muito fino e com muita facilidade de pegar fogo então eu vou usar o esterco de jumento e esse capim uma mecha muito boa equipamento pronto nossa broca nosso ponto de apoio um pedaço de tronco aqui que eu achei nosso arco e o nosso material que vai gerar o fogo né o mundo era saudável hoje está doente eu sinto falta de deitar na minha rede e tem muita paz Tchau. 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 Finalmente. Com muita luta o fogo foi feito, né? Consegui. Agora vamos... Cuidar dele aqui para ele... Não apagar. E vamos fazer nossas piabas aí, torrada. Encontrei aqui um chique-chique, né? Ele tem uns espinhos muito grandes, ó. Pode ver que é bem grande. Esse aqui é o pé de chique-chique. Tem muito aqui no nosso sertão. Ele tem um espinho muito grande. Eu vou usar eles como espeto aí para nossas piabas. Aquelas são pequenas. Esses espinhos, né? Vamos fazer o nosso espeto aí de... Lambari, né? A gente vai... Apertando elas... Uma do lado da outra. Vamos colocar na brasa, né? Ali no fogo. E fazer... Cozinhar a nossa piaba. Nosso lambari, né? Bastei um pouco o fogo aqui. Coloquei aí... Os espetinhos aí na... Na brasa, né? Nosso lambari aí, tá? Tá? Assando aí. Já manda brasa, né? Bom, pessoal. Aí vocês se perguntam. Mas você cortou a garrafa. Como é que você vai conseguir água? Eu furei a garrafa, né? Como eu disse. E eu vou aproveitar só essa parte dela, certo? Para ferver a água do açude. A garrafa peta e ela não consegue derreter no fogo até onde a água está. E eu vou cortar ela. E conseguir mais água. Aqui a água. Vou colocar no fogo novamente. Aí, pessoal. A garrafa, ela... Se amassa todinha. Derrama um pouco d'água. Mas ela... Ela consegue guardar... A água nela ainda, né? A terra já está quase fervendo já. Ela fecha a boca. Se amassa. Mas aí ela guarda... A água. E nossas piabas estão aqui. Quase prontas já. Já dá para comer, hein, galera? A piabinha está pronta, hein? Cozinhadinha. Já vou pedindo aí a vocês para dar... Se inscrever no canal, né? Dar essa força aí. Que ainda tenho muita coisa boa para mostrar, pessoal. Vocês me dão essa força aí, ó. Se inscreve no canal. Curta o vídeo. Compartilhe. E é isso aí. Piabinha na brasa, hein? Pegada no cupim, viu? Muito boa. Nem todo restaurante deixa uma piaba desse jeito. Sequinha. Muito boa. Piabinha na brasa. Lambarinho na brasa. E não se extrói nada. É comer tudo. É uma situação onde você procura comida. Show de bola. Nossa água aí já está começando a ferver já, ó. E é isso aí. Vamos tomar a nossa água, né? olinha. Olha. Ó. Vamos. E bom pessoal, é isso aí... Por hoje é só. Vão ficando por aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Espero que vou trazer mais coisa boa para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir e compartilhar Valeu, tamo junto Tchau e obrigado